Agora, na Jovem Pan, Missão Impossível. É terça-feira, é terça-feira e o Missão não está pra brincadeira, não é Castanha? É terça-feira, é terça-feira, o Bob não inventa, não cria. Ai, preguiça a vida inteira. Bom, estamos aqui mais uma vez com a nossa convidada que esteve ontem e fez um sucesso danado. Manu, Manu Menke, eita. Ah, eu amei Manu, Manu é gata, Manu é coreana, Manu é gente boa, zen, vai me dar dicas de tatuagem. Você te mostrei as minhas? Não. Eu sou daquela que assim, você chega e pede pro cara escrever, mãe, eu te amo, e o cara põe letra japonesa. Parece que o povo aproveita porque eu estou de costas. É muita sacanagem, ninguém faz o combinado. E ó, mais uma vez, a Manu aqui com a gente, participando, dando os conselhos de missão. O Bob quer dar pra um Mickey. Eu? Não, pra quê? Tá louca? Ó, quero falar que a nossa convidada de hoje, ela é linda, ela é modelo, ela é instagramer, ou seja, ela manda na parada, mano, tem 23 anos. Ela bomba. Como quase todas as lindas, ela é de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e o Instagram dela é arroba Manuela Mar, que não é mar nada, mas é a continuação do... É de Mara, né gente? Deve ser o M de Man, que é de outra coisa? De Almeida. Ah! E isso, gente, a menina arrebenta, e que eu quero falar de vida amorosa. Tem que ser daqui a pouco. Mas pra quem quiser participar e mandar pergunta pra ela, como é que faz? Manda! Missão arroba jovempfm.com.br, tá? Também estamos no Instagram, tá? Missão JP. Tá. Missão Impossível, Jovem Pan. Jovem Pan. Missão Impossível. Alô, 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 alô. Alô. Alô, quem é? Oi, eu sou César. Oi, César. A César, o que é de César? Olha só. Hã? O nome é que ele é óbata. De onde você fala, Césão? Ah, é o Júlio César, né? De onde você fala... Eu falo de Toledo, Paraná. Toledo. Ai, que mara! Toda hora a gente tá mirando nos gringos, né? Toledo. Toledo, agora eu já tava pensando que era Toledo na Espanha. É, Toledo é maravilhoso. É, interior. Interior do Paraná. Cada um tem o Toledo que merece, né? Você ri, né, César? Quantos anos você tem? Eu tenho 32. É, eu já pago uma conta, né? Pois. Já pago uma conta. É. Celular já não é mais pré-pago. Bastante. Paga bastante conta. Já é 4G. Bastante. E conta pra mim, qual é a sua altura e seu peso? Eu tenho 1,77 e peso 88. Olha! Isso é músculo ou é lasanha? Não, é lasanha mesmo. Dos meus? Comilão. Ai, parceiro! É um glutão. O que que você come mais? Oi? O que que você come mais? Ah, eu... Carne. Bastante carne. A gente tem bastante churrasco aqui no interior. É, é bom demais. Você pensou maldade, você pensou maldade na hora que eu perguntei, você pensou maldade na hora que ele falou carne. Eu senti daqui. Você perguntou. Só isso, eu não falei nada. Qual que é o seu churrasco? Seu signo? Eu sou de Libra. Sempre na dúvida, né? Então vai, conta aí sua história, César. Fala, César. Não, eu... Como terei esse lixo? Na verdade, sim, eu liguei porque eu já sou casado faz oito anos, né? Com isso que o Bob no meio é cru. E eu tenho um filho lá que fez um ano e um mês. E eu queria só ligar pra minha esposa, dizer que eu tô muito contente com ela, muito feliz, eu tô de oito anos. Ah, hoje tem, mas fofo. É, e assim, ela cuidou do nosso filho, então ela é muito dedicada, mamãe, muito dedicada, então é mais pra fazer uma homenagem pra ela, né? Ai, que amor, que lindo. Qual que é o nome do seu filho? Que presente que é bom, coisa material. Vai rolar? É, vai, vai. Tá usando droga, Bob? O nome do nosso filho é... Deixa ele falar, o que que é? Fala, César. O nome do nosso filho é Joaquim. Joaquim! Que lindo, não. E a Ludela Maria? Joaquim! E o nome dela é? É, Rose. Então tá. Rose. E o que que você... Você falou que vai ter o presente material sim, o que que é? Me conta. Qual é o presente que você vai ter? Ah, é, ela quer que eu dê um carro pra ela. É das minhas, amiga! Aí sim, querido. Você tá podendo, hein? Blindado, tá? Que é Brasil. É, mas ela só quer, ela só quer. Como assim, ela não vai ter o carro? Compre pra ela um pequenininho, daqueles de criança, e fala... É, dá umas vadinhas, dá um Hot Wheels. Um Hot Wheels. Um Hot Wheels, ótimo. O que que é isso? É os carrinhos de brinquedo. Hot Wheels. Então tá, vamos ligar pra Rose, fica na linha, César. É um pequenininho, pra mim é Porsche. Ela é pouco folgada, né? Aguenta aí. Missão Impossível. Missão Impossível, Jovem Pan, de Toledo. Qual que é a minha cara? A sua cara? Como assim, do quê? De carro, a gente tava falando de carro. Aí eu falei, ai, a sua cara, Bob, é um carro que eu acho, eu acho sua cara tipo caminhonete, aquelas que de, com caçamba, sabe? E uma coisa mais vintage, assim, mais cool. Eu te acho cool. Eu não te acho trouxão. Então imagina se é, com um carro rosto, masculino, não, certeza que essa é a sua cara. E qual que é a minha cara? Sua cara? Pela verdade. Ah, um hatch bem da hora. O que que é isso? Agora nós vamos saber, da Rose, qual carro ela quer, porque ela tá pedindo um carro para a César. Eles estão casados há oito anos, tem o Joaquim, é o filhinho Joaquim, que ele apenas quer dizer que a ama. Com a chave na mão ela quer, né? Óbvio, é o melhor presente, não vai nem falar que ama não. Que ama, nada. Dá a chave aí. Eu não posso nem brigar essa semana, né, que eu vou viajar. Hoje eu já rei tanto das besteiras que a minha irmã me manda. Minhas duas irmãs são muito idiotas. Ô César! Alô. Oi. Ó, não tá atendendo. Vamos abrir o espaço aqui, você fala com ela, depois coloca ela para ouvir o programa. É, não é... Não, mas vamos deixar falando uma coisa bonita, não fica triste, ok? Aí você põe ela para ouvir e vira uma mega declaração. Você faz a sua declaração agora, espaço aberto para... Fala coisas lindas, a gente põe uma trilha. É, né? Não, eu queria dizer, a minha esposa me chamara de paixão, né? É, porque realmente ela é uma paixão, é uma pessoa que quando entrou na minha vida, eu soube para acrescentar. E oito anos juntos, cada dia mais, eu vejo, foi a pessoa que eu escolhi para ficar ao meu lado e a escolha foi realmente certa. E tenho certeza que vão ser outros de muitos oito, e vão ser setentas e oitenta anos de casados. Porque é uma pessoa que, além de uma mãe especial, ela se dedica muito para a família. E... Eu tenho uma pergunta, César. César, eu tenho uma pergunta. Oi? E o carro? Diga lá. E o carro? O carro vai vir. Hã? Vai vir. Vai vir. Vai vir. Vai vir. Vai vir. Parabéns pelos oito anos de vocês dois, muito beijo na boca, hoje tem, causa, ilustre, vai pendurar, carrinho daqui a pouco chega, parabéns. Hum, fala. Filha, é um bom de Deus que vive, a gente, nossa, ama muito ele, é uma alegria total. É o Joaquim. Então, beijos. Maravilhoso. Lembra que o Joaquim pode querer fazer faculdade lá no Japão, tá, amor? Ele não pode voltar. Legal mesmo é a mulher. Então, ó, beijo para você, Rose. Abraço, César. É, é, é. Beijo. Valeu, tchau, até mais. Até mais, tchau. Até mais, meu amor. Acesse o site da Pan e conte sua história. Missão Impossível Jovem Pan. Aqui, é, 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 é. Ai, eu quero falar com o Manu. Sua mãe e sua irmã são lindas também, porque elas são bombadaças, né? É, elas também têm bastante seguidor na internet. Mamãe, até mamãe na cola. Até mamãe, até mamãe foi junto. É, e minha mãe é bem moderna, assim, então acabou caindo. E no gosto também, pessoal. Qual que é a da sua mãe? É, Carlyse Menk. E ela começou por sua causa? É, na verdade, começou também. Ai, vou fazer uma rede social ali, para postar umas fotinhos ou outra, e funcionou. Ai, pelo seu, postou uma com a mãe, começaram a seguir, a mãe também era legal. Isso, da minha irmã também, e aí, e aí foi. Qual que é a da sua irmã? Da minha irmã é a Ariana Menk também. Hum, Ariana é grande. E a sua irmã parece com você, tipo, fisicamente, nos gostos? Não, a gente é bem diferente. Fisicamente, algumas pessoas falam que a gente é meio parecida, assim, em foto, mas se for olhar, a gente não tem nada a ver uma com a outra. Também, a personalidade é bem, bem diferente. Ela é cinco anos mais velha que eu e muda bastante. E a irmã mais velha, né? É sempre assim, as minhas também são bem mais velhas, né? É difícil, é difícil. Mas já começaram com o Botox, a gente nem tem linha de expressão. E as tatuas? Você tem muitas tatuas, né? Tenho muitas tatuas, eu nem sei mais quantas eu tenho. Eu tô fazendo bastante agora esse ano também, então... São só nos braços? Não, eu tenho nas pernas, tenho na barriga, tenho várias. Em seis anos você conseguiu estudo? Consegui estudo. E às vezes vai pra fazer mais de uma no mesmo dia? Vai, vai, faz umas três, quatro no mesmo dia. Quando você fez a primeira, foram as andorinhas e tal, e você já tinha noção que você ia fazer tantas? Não, não tinha a mínima relação. Na verdade, assim, a minha mãe, ela é toda tatuada, né? Ai, que bom! É tudo moderno! É tudo muito moderno! E aí, quando eu fiz 17 anos, eu falei, mãe, eu quero uma tatuagem. Beleza, ela deixou. Só que eu não imaginei que eu fosse ir nesse rumo, assim. Então, cada ano que passa, eu tenho mais ideia. E hoje eu sei que eu vou fechar meu corpo inteiro. Inteiro? Você vai? Eu tenho muita vontade. E o Mamá, vai tatuar o Mamá também? Não, 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 isso não. Pode não. Mas eu acho legal, assim. Eu tenho gostado mais de lugares que eu não gostava antes, e hoje eu comecei a gostar. Vamos falar do seu relacionamento. Na verdade, é uma pauta que veio, você tá solteira, né? Tô solteira. Ela contou ontem, você não tem memória? E bom, falou. Não. Doçura, falou. Não. Falou? Falei, tá solteira. Tá na pegada. Você namorou um menino, que eu acho lindo. Aliás, todo mundo acha lindo. O menino é lindo mesmo, combina. Fica olhando você aqui, tá imaginando. Eu quero que já que vocês vão, hashtag, vamos criar isso no Missão. Ela namorou o Matheus Verdelho, não é isso? Isso, exato. Vamos ligar pra ele, faz um caso com ela. Não, gente. Você separava os remédios do dia? Pra dar pra ele? Vamos ligar pra ele. Não. Eu quero saber, você namorou muito tempo? A gente namorou praticamente ano passado inteiro. Conheci ele no começo do ano, e aí, mais pro final do ano, a gente terminou. E por que que terminou? Ah, tá. Hã? Porque não deu mais certo. Porque diz que ele não é tão bem adotado. Ela pegou ele com outro. Um barbudo. Uau. Mentira, isso aí não é pra ela falar. É aqui. Não, mas ela não precisa dar os detalhes. Essa pergunta deixa pros outros programas da Rai. Pro nosso, vamos ser as coisas mais bonitas. Não pode perguntar. Não, tá. Foi porque... Não deu certo, pronto. Estávamos em time diferente da vida. Os dois brigaram pra ver quem faria a mesma tatu. Ele é 10 anos mais velho que eu, e ele tem outras prioridades na vida dele, e é isso aí. Assim como você tem as suas agora, né? Exatamente. Então, tá tudo certo. Eu vou trazer ele aqui. Ixi, a gente trouxe ele. Pois é, gente. Hoje aqui com a gente, Manuela Menke, participando no Missão Impossível, a nossa Instagramer. Mais uma coisa. Daqui a pouco a gente volta com a Manuela, a Manu Menke aqui no Missão, tá? Fechou. Na Jovem Pan, Missão Impossível. Alô, Missão Impossível? Alô. Alô, quem é você? Oi, Renan. De onde você fala, Renan, justo? Aqui, Peruíbe. Peruíbe. Entendi, Perúdia. Falei, gente, é da Itália. Peruíbe. Faz tempo que eu não vou pra Peruíbe. Tá vestido. Peruíbe? Peruíbe. É a praia. Calma, Renan, calma. Me conta uma coisa. Primeiro, você pega a onda ou apenas tira? Eu tiro a onda, vamos colocar assim. É, mas tá em maus lençóis, tá? Abaixa a bola aí, que você tá ligando aqui com alguma coisa errada, um trem errado, ruim, você fez pra gente, quando eu limpar a sua barra. Tá jururu, hein? É jururu. Eu quero melhorar, eu quero melhorar. Quer melhorar? Então pega agora seu celular e entra no Instagram, pra você ver uma mulher maravilhosa, que é a convidada de hoje do Missão. Que tá aqui com a gente. E que pode, além de te dar opinião, melhorar seu dia, né, querido? Porque aqui é colírio. Mulher feia aqui, a gente não quer, não. Só se for pra assustar. Aqui, o estúdio tá dedetizado, então tá mara. É, Manuela Ma, com E, Manoela. Entra aí no Instagram, pra você ver a gata que vai te ajudar também. Olha só. Eu vou entrar agora. Isso. Faça isso, não se arrependerá. Quantos anos você tem, Renan? Oi, oi. Qual a sua altura e seu peso? Você vai ser minha salvadora hoje? Vai. Ah lá, ele já olhou, já viu. Vou te ajudar, vou te ajudar. Olha, ele tá olhando a foto, é isso mesmo, Bob. Por isso que ele já tá... Você viu? Neguinho já ficou animadinho. O cara não... Por isso que ele não entendeu a pergunta. Vai, fala com ele, Mano. Troca ideia com ele aí. Oi, então, me diga qual a sua altura e seu peso. Tenho 79 quilos e tenho 1,70 de altura. Legal. Tá bom. Ó, ó... Moreno. Primeiro... Ai, moreno. Moreno... Moreno, você quer dizer o quê? O cabelo, a castanha escura ou... Tá dizendo que você... Não, meu cabelo é preto, eu sou moreno, adoro macadinha, é tudo normal. Hum... Quer dizer, toma bomba. Solta muito pum que fica comendo só frango e batata doce. Batata doce, né? É. O cabelo é ruim. Batata doce. Batata doce é ruim. Batata doce é ruim. Mas por quê? Batata doce engorda menos, que é normal? Engorda menos. Ela tem outro tipo de amido. Existe um doce mais doce do que o doce de batata doce? Batata doce? Não, meu doce. O da meu babá é bom. Você tem Instagram, ô Renan? Tem Instagram? Sim, sim, sim. Qual que é o seu? Fala aí que a gente vai ver se vale a pena esse produto. Vamos, Manu. Vamos olhar agora. Renan. Renan VIP, com dois P. VIP? VIP com dois P. Com dois P. VIP. O que você faz em Peruíbe, Renan? Eu estou acabando de montar uma casa de show. Opa! Contrata a gente para fazer presença. E quando que... Tá lógico? É tudo combinado. Ai, ele adora fotos na academia. Estou te vendo, Narinão. Ele é rico. É rico, né? Estou montando uma casa na praia, de show. Quando que inaugura a sua casa? Hein? Eu acredito que daqui a duas semanas. Olha, ele põe uma hashtag embaixo das próprias fotos escritas. Está gostoso sim. Ah, malandro! Ô, Renan. Gente, eu quero entrar no seu carro para ouvir uma música do Tupac. Olha o tamanho dos graves que o cara tem no carro. Tem um sub-ufão. Aí já é demais, Bob. Eu sei que o trem faz barulho e deu assim. Conta a sua história, Renan. Eu namorei por cinco anos. Foram muitas vindas e vindas. E dessa última vez a gente terminou. Eu estava com alguns problemas, a cabeça encheu e ela foi minha válvula de escape. Fiz a maior cagada da minha vida. Aí o que acontece? Ela tem que ficar graia. Você foi galinha, tadinha a namorada ótima, super sério, estava tudo de boa e você galinha fazendo graça. Eu não tenho que reclamar. Ela era sensacional, ela é sensacional. O problema foi... Aí o que acontece? Depois de alguns dias eu tive uma enorme recaída e recaí em ti, claro. E agora eu estou tentando voltar com as três vezes. Vocês são os meus salvadores do dia. Hum... Ai, que bonitinho, salvadores do dia. Mas, Salvador, você pode contar qual foi a sua gracinha. Você teve outra. Terminou o namoro ou não? Terminou e você partiu para outra? Terminei. Você terminou, começou a dar uns beijos em alguém e depois arrependeu e quer voltar. E isso? Não, não, não. Não literalmente. Mas eu fiquei mal e tal. Eu fiquei mal e senti muita falta dela e acabei decidindo que ela é a mulher de... Mas fiz a minha vida e tal. Ô, Renan, você falou que deu umas pisadas na bola e ela queria casar, você não quis? É, porque eu acho que ainda não é a hora. A hora que a gente acabar a faculdade, eu faço faculdade de Direito, ela tá fazendo Psicologia. Tem razão, você. Sim, aí sim. Quantos anos você tem? Eu tenho. Muitas vezes a mulherada também quer isso pra tentar fazer o cara... Pra aprender. É um jeito que acha que vai controlar, né? Pra aprender o cara, exato. Então você deve... Sabe qual é o jeito dela parar de querer casar? Dá segurança pra bichinha. Demorce pra ela que você quer ficar ali. Fala dos planos, esses trem. Que aí é calma. Dá um anelzinho. Não, se ela tá desconfiando é porque você deu motivo, né? Então você tem que entender um pouco ela também, né? Porque se você fez... Eu tenho que entender o lado dela, mas eu acho que não é pra tanto, entendeu? Tipo, a gente te ama, tá o que gosta e... Não é pra tanto. E isso também tem que passar certo, senão eu não queria ninguém atrás dela. Eu sei que ela me conhece. Eu acho que você tem que ficar mais bonzinho. Esse jeito bravo aí também assusta. Tipo assim, ai, amiga, mala... Traz a amiga pro seu time, só. Não rivaliza com a amiga, não. A amiga depois você papou ela pra dar uns beijos no brother seu, exato. A amiga depois vira até uma injeção de linguiça. Você chama um brother, manda dar uns pega nessa amiga e resolve. Mas traz a amiga pro seu time. Não deixa a amiga com raiva. Mas essa amiga da tua namorada é sua inimiga, entre aspas? Inimiga não, é porque o povo adora falar de mim. Por que que o povo adora falar de você? Como que é? Porque é todo mundo da cidade. E o povo, eu vejo solteiro, sei lá qual que é a dele. Bom, qual que é o nome dela? Nadine. Nadine. Nadine? Nadine de nada. Você tem que ficar bonzinho. Fica na linha, a gente já volta. Tá ouvindo? Fica manso. É. Um pouquinho mais manso. Ficar manso é ótimo, né? Ficar manso. É, porque senão assusta. Vai, fica manso. Tudo que a Manu fala, ele vai querer fazer agora. Você acha que é trouxa? Missão Impossível. Jovem Pan. Jovem Pan, Missão Impossível. A história do Renan lá de Peruíbe. Ele namorava a Nadine, cinco anos, e aí ela queria casar, ele não deu valor, falou que deu uma pisada na bola, enfim. Terminou o relacionamento. Ele tá arrependido, quer voltar com a Nadine e eles têm se falado, enfim. Aí ele falou, pô, tem amiga dela que faz a cabeça dela, tal, enfim, vamos ouvir o lado da Nadine pra ver até onde vai essa história. Certo, Manu? Certo. Vamos ouvir. O Renan, tem outro número? Só tem isso, ela tá voltando da faculdade agora. Hum, vamos tentar de novo. Não tem nenhuma amiga que a gente pode ligar? Aquela amiga. É. Ela não atendeu? Tá caindo, tá dando caixa. Ela entrou da faculdade. Ela deve estar dormindo agora no burzão. Ó. Vamos deixar uma declaração bonita. O Rígia já está tentando mais uma vez, mas caso a gente não consiga, você fala uma coisa maravilhosa, a Manu fala, eu falo, o Bob fala, e aí a gente depois talvez continue na saga de... A mansa leão. Vê se tem mais alguma coisa fora isso aí pra comprar. Três, nove, sete. Vamos deixar o recado. Um, dois, três. Um, dois, vai, fala. Desculpa pelas negas que eu fiz, quero ter um cara melhor pra você. Fazer aquela casa grande, aquele joelhinho gigante, aquele joelhinho de ralho e a gente tava por cima de tudo, assim como a gente sempre já passou e vou ter minha bola. Volta, 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 volta. Amiga, amolece o coraçãozinho, boy magia ligou, dando piti, que não faz, não tem mais graça sem você. Tentamos te ligar mil vezes. Você deve estar, assim, no seu sono da beleza, da facul. Sono pós-facul, né? Exato. E dá uma chance, se você ainda gosta dele, amolece o coraçãozinho. Dê uma chance pro amor, o que você acha, Manu? É, acho que você tem que repensar, é isso. Vale a pena, né? Por que não? Se joga, o que você acha, boy? Se joga, Nadine, claro. E, ó, você viu o que ele falou? E aquele nosso sonho de construir aquela casa grande. Não, essa casa é tão boa, que eu quero nessa casa. Faz o churras aí pra chamar. Acredita nele. Então, Nadine, volta com ele, é isso. E a gente vai pra Peruíbe, hein? Se você convidar, Renan? Pode, vai, pode vir. Nadine, eu ajudo a escolher o anel. Meu pai projeta a casa de presente, que ele é arquiteto. A gente causa. Vamos ferrar esse cara, vai ter que fazer todas as suas vontades. Agora é hora de voltar, é hora de exigir, amiga. Pega papel, caneta e bota os tópicos. Só volta e fizer isso. Dá louca. Faz isso, não perde essa chance. Quer acabar comigo, Lígia? Mas é a hora que a gente pode negociar, é essa hora. A Lígia já sacou que você é um grande empresário. Obrigada. Obrigada, Trump. Falou, Renan. Falou. Tchau. Tchau. Vamos embora, que tá na hora. Mais uma vez, obrigado a Manu, nossa convidada aqui. Manuela Menk. Você gostou de ter vindo? Muito bom. Dois dias, hein? Fui divertido. Ela gostou demais. Ela é muito da paz. Essa aí não dá pra brigar. Sou calminha, sou calminha. Eu quero que você pense em alguma coisa bem legal que você vai ficar com vontade de falar no nosso vídeo. E eu vou fazer perguntas pra você do seu negócio. Tá. Do Instagram, de internet, de como que é dividir essa atenção com a família. Tá, tá certo. E tudo. Pode deixar. Manda um beijo pra sua mãe. Como que ela chama? Carlize. 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 Beijo, mãe. Saudade. Ela deve ser muito descolada e uma pessoa muito especial pra ter uma filha tão educada, tão do bem. Obrigada. Tão linda. Linda essa menina, gente. Do céu. Obrigada. Obrigado, Manu. Amanhã tem mais Missão. Beijo, Lígia. Beijo, Manu. Tchau. Beijo. Tchau. Beijo, Manu. Tchau, gente. Amanhã a gente tá de volta. Você ouviu Missão. Impossível. Jovem Pan. Jovem Pan. Jovem Pan. Jovem Pan. Jovem Pan. Jovem Pan.